Como é que vai chover agora ou não vai? Tá chovendo? Vamos pedalar se tu é. É, tá seco. Fica essa umidade, estraga tudo, tá louco? Não pode, ainda entra na água. A estraga acaba de arrebentar tudo. Agora é mais sossegado. Esses dias a gente foi andando na coleta. Como é gostoso lá, hein? Aquela terra. Nossa, que delícia. A terra macia. Boa mesmo. Como? Como pelo... Não, a gente não. A gente foi por dentro da carvoaria ali, pelo localismo. Lá na base, ó. Vindo pela carvalho pinto, ó. É. É. Vim de lá pra cá, né? Ou ir daqui pra lá. É. Porque a subida é menor, né? A subida lá, né? Daqui pra lá, né? Mais curto. Muito gostoso. Eu pico com o Tomé. É. Ó. Então, por aquela vez, você caiu? Dê. Tá. O que é isso?